Olá, segundo ano! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia juntinhos com a tia Camila. Então, hoje, sexta-feira, dia 9 do 10 de 2020, nós vamos começar as nossas atividades avaliativas. Hoje nós vamos iniciar com a atividade avaliativa de português. Vamos lá começar? Olha só, você está com a sua folha avaliativa de português, o que é que você vai precisar nessa folha avaliativa? O primeiro, formar um quadro de, no mínimo, 15 palavras com nomes próprios e nomes comuns e enviar por foto no grupo. Ó, em um lado, você vai fazer 15 palavras de nomes próprios e, no outro lado, 15 palavras de nomes comuns, combinado? E, depois que terminar a ética, o que você vai fazer? Fazer recorte de revistas e ronais de palavras no masculino e feminino. Aí, tem dois quadros. O primeiro, um lado masculino e o outro lado feminino. Um lado, você vai colar palavras masculinas e, no outro lado, vai colar palavras femininas. Fazer recortes de revistas e jornais de palavras no singular e plural. O último, você vai recortar palavras no singular e plural e vai colar no espaço abaixo, combinado? E, essa atividade, você pode entregar até o dia 19 do 10, tá bom? Até o dia 19 do 10, você pode entregar essa atividade avaliativa de português, combinado? Então, façam com bastante atenção. Prestem bastante atenção na atividade de vocês. E, depois, a tia vai fazer a correção, tá bom? Então, por hoje, estamos encerrando a nossa sexta-feira. Foi muito bom estar juntinhos com vocês. E, terça-feira, estaremos juntinhos mais uma vez. Tenham todos um ótimo final de semana. Segunda-feira, aproveito o dia de vocês, que é o dia da criança. Passeio. Vão chupar sorvete. Comer doces. Aproveitar juntinhos com a família, combinado? E não esquece de tirar muitas fotos para comemorar o seu dia. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo final de semana, um bom variado e se cuide. Beijos no coração de todos.